Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff já está aqui no Rio de Janeiro. Ela veio do México, onde participou da reunião do G20, desembarcou por volta de cinco e meia da manhã e seguiu direto para o hotel. Vamos então ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações sobre a agenda da presidenta. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renata. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa da abertura da Rio Mais 20. É quando o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elege a presidenta Dilma Rousseff como presidenta da conferência, já que o Brasil é o país sede do evento e também é aprovada a agenda de trabalho para os próximos dias. Já à tarde, a presidenta Dilma Rousseff e os líderes mundiais que estão aqui no Rio de Janeiro passam a discutir o documento da Rio Mais 20. Entre estes dois momentos, no fim da manhã, Ban Ki-moon concede uma entrevista coletiva à imprensa para detalhar como vai ser a condução dos trabalhos de hoje até sexta-feira. Paralelamente às plenárias da conferência, a presidenta Dilma Rousseff tem encontros bilaterais. Os encontros de hoje são com os presidentes da França, Senegal e Nigéria. À noite, a presidenta Dilma Rousseff oferece uma recepção aos chefes de Estado e de governo que estão aqui no Rio de Janeiro para participar da conferência. Renata? Obrigada, Paulo. Bom, e além da agenda oficial com a participação dos chefes de Estado e governo, continuam acontecendo aqui no Rio de Janeiro eventos em outros pontos da cidade. Vamos então ao vivo com repórter Daniela Almeida. Então, Daniela, quais as atividades da Rio Mais 20 para hoje? Bom dia. Bom dia, Renata. Aqui no Rio Centro, há poucos minutos, a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, a ministra da CEPIR, Luísa Barros, além do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, participam do seminário Investimentos Públicos, Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento Sustentável. Daqui nós vamos para o Pavilhão Brasil, no Parque dos Atletas, que fica bem em frente ao Rio Centro, onde vai ser assinado um acordo tripartite. Brasil, França e parte do continente africano, que fica na região do deserto do Saara, vão assinar esse acordo de cooperação para combater a desertificação com transferência de tecnologias. Participam deste encontro a ministra Miriam Belchior e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Na parte da tarde, a ANA, Agência Nacional de Águas, vai divulgar em um hotel aqui na Barra da Tijuca o panorama da qualidade das águas superficiais 2012. O estudo revela que 75% das águas monitoradas no Brasil são de boa qualidade, mas 47% das águas que passam pelas áreas urbanas são consideradas ruins ou péssimas. Isto porque é baixo o índice de coleta e tratamento de esgotos. E logo mais também às duas e meia da tarde, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, volta ao Rio Centro para assinar um acordo com o diretor-geral da FAO, José Graziano. Lembrando que a FAO é o organismo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Em outro ponto da cidade do Rio, no Pierre Mauá, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, vai debater com os presentes como é a garantia de acesso à água de qualidade em todo o Brasil. Os visitantes do Pierre Mauá podem conferir também o andamento das obras do projeto de integração do Rio São Francisco. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Daniela. Bom, em toda a cobertura aqui no Rio Centro, você acompanha ao vivo. Vamos ver agora imagens da movimentação na entrada principal do Rio Centro para saber como anda aí a movimentação na chegada de alguns chefes de Estado aqui no Rio Centro para a abertura solene da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Estas são imagens da chegada de alguns chefes de Estado. Neste momento, a gente acompanha aí a chegada do presidente da Bolívia, Evo Morales. Bom, muitos outros devem estar chegando neste momento. A gente pode voltar a qualquer instante com outras informações direto aqui do Rio Centro. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.